A sentira vai ligada aqui por longe, sentindo aquela lejeirinha com a garotinha, é, odeio, melhor dizer. É, sentindo as canções lembradas, normalmente seguidas para vocês, né, viver aqui junto com ela, com as canções dela. E eu preciso que vocês tenham tomado mais algo que puder aqui nisso, ok? E sabe por quê? E sabe por quê? Olha que coisa boa, meu irmão. Olha que coisa boa, eu tô chorindo à toa, você me deixou, apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha. Olha que coisa boa, eu tô chorindo à toa, você me deixou, apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha. Amo Marilha, por todas. Não só a Marilha, mas o Henrique, Henrique Bahia. Ao tio da Marilha também, aos primôs. Que Deus tenha conforto e para assentos de cada uma da minha nodigaqu tous. Obrigado, meu irmão, obrigada. Me amabá. Obrigado.